Qual chá que é bom para combater gases e dor de barriga? Vou mostrar aqui para vocês o chá de hortelã, o chá de camomila e o chá de poejo, que são conhecidos por ajudar na redução dos gases e do desconforto digestivo. Já vou te ensinar a fazer uma receita, papel e caneta na mão. Os ingredientes são uma colher de chá de folhas de poejo, uma colher de sopa de flores secas de camomila e também uma colher de chá das folhas frescas picadas de hortelã ou podem ser também as folhas secas de hortelã. O preparo é bem simples, você vai ferver a água, desligar o fogo e acionar as ervas, mexer bem e tampar por 15 minutinhos. Depois você vai colar e consumir em sequência. O ideal para que você tenha um resultado significativo é consumir 3 xícaras por dia. Eu vou te explicar agora individualmente cada erva. A camomila, o poejo e também a hortelã para você saber dos outros tantos benefícios que elas possuem. Então presta atenção e ainda no final tem uma surpresinha vendo na prática como eu preparo esse chá para vocês. Então desde já deixa seu like, não esquece de se inscrever no canal e deixa eu te contar agora com mais detalhes os benefícios. Não só esses digestivos, mas outros conquistados também com a combinação desses chás ou dessas ervas no preparo e na ingestão em formato de chás. Vamos lá! Vamos começar por esse, o poejo, que tem um aroma de menta. Os principais componentes presentes são a quercetina, o ácido rosmarínico, o ácido clorogênico, além dos óleos essenciais presentes. Tem ações também o poejo expectorante, anti-inflamatória, analgésica, anti-hipertensivo e até estimulante do apetite. Além de ter feito antiviral, antibacteriano e neuroprotetor. É muito indicado para problemas respiratórios como um expectorante, além de dor no estômago, dor abdominal, inchaços, arrotos. E também tem estudos demonstrando que o chá de poejo tem capacidade de contribuição no tratamento da bactéria Helicobacter pylori, a H-pylori que você já deve ter ouvido. Então, o poejo tem vários benefícios. Agora vamos falar da camomila. A camomila tem como principais compostos bioativos a apigenina, a quercetina, a paluletina e a luteolina. Os principais componentes dos óleos essenciais da nossa querida camomila são os terpenoides, como o alfa-bisabolol, e os azulenos, incluindo o chá mazuleno. Esses compostos são riquíssimos. Para hipertensos, por exemplo, duas xícaras de chá de camomila reduz a pressão arterial. Para diabéticos, também tem estudos demonstrando que três xícaras de chá de camomila também reduz a glicemia. A camomila é excelente também para insônia, para combate de depressão, de ansiedade, além da má digestão. E também pode ser usado para cólicas, inclusive em crianças, para candidíase, saúde de pele, como dermatites, melasma, psoríase. E também contribui na nossa imunidade. Olha que maravilha. Agora vamos falar do nosso querido hortelã. Agora vamos falar da conhecida hortelã. O nome científico dela é menta espicata. Ela possui vários efeitos terapêuticos. A hortelã tem efeito antifúngico, antiviral, antimicrobiano. Tem também efeito diurético. E é riquíssima em compostos antioxidantes. Ela é utilizada principalmente no tratamento de complicações gastrointestinais. Como, por exemplo, má digestão, flatulência e até mesmo gastrite. Ela tem ainda benefícios para a osteoporose, para a síndrome do ovário policístico e também para a anemia. Os principais componentes antioxidantes presentes na hortelã se destacam os compostos fenólicos, a carvona, que representa aproximadamente 70%, além do limoneno, mentona, mentol e sineol, que são os óleos essenciais. Agora, bora para a prática? Vou trocar de roupa aqui e preparar mostrando para vocês. Deixa ferver bem. Agora é hora de desligar o fogo, adicionar as ervas e já volto aqui para mostrar que eu vou tampar. Aqui eu já coloquei uma colher de chá de camomila, uma colher de chá de hortelã e agora para finalizar, uma colher de chá de poejo. Aí a ideia é você mexer bem e aí você deixa tampado por 15 minutinhos. Está pronto, olha que cor linda que fica. O aroma é uma delícia para quem gosta do aroma mais mentolado e também com uma intensidade floral, herbal. Esse chá é perfeito e o sabor também super agradável, porque ele está bem quentinho ainda. Muito suave, muito fácil de ingerir. E a indicação, reforço, é que você tome três xícaras por dia. Você pode tomar aproximadamente uma hora antes do café, do almoço e do jantar ou aproximadamente uma hora depois dessas três refeições. E com certeza você vai sentir um alívio significativo já, positivo no primeiro dia. E se você mantiver a utilização, provavelmente os sintomas entrarão em estado que a gente chama de remissão, que é quando você tem o controle desse desconforto. Então, permita-se aos benefícios das ervas medicinais, compartilhe essa receita, deixe seu like, também deixe seu comentário. Não esquece de ativar o sininho para receber a notificação de todo o novo vídeo que é lançado. E aí você assiste a hora que você desejar. Obrigado por todos que ficaram até o final. Foi um prazer dividir esse momento em conhecimento com vocês. E até a próxima. Que maravilha!